A Paz de Cristo, eu sou o pastor Cássio Mota e hoje nós vamos estudar a lição de número 3, cujo título é O Messias e a Plenitude dos Tempos. Eu gostaria de ler com você o textual que vai fazer a síntese daquilo que nós vamos estudar na lição de número 3. O textual lá na carta de Apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4, diz assim, Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sobre a lei. Mas vamos ver que o plano redentivo de Deus vai passar por aquilo que vai acontecendo ao longo da humanidade. Deus vem levantando os seus profetas, Deus vem levantando o seu povo, Deus vem usando a estrutura da humanidade para que pudesse chegar o momento oportuno onde ele pudesse manifestar, viabilizando o Cristo encarnado. E é bem verdade que quando nós olhamos para a história da humanidade, nós vemos que reis e impérios se fortaleceram, foram construindo pernas, foram conquistando espaço, foram divulgando a sua cultura. E quando a gente olha para a plenitude dos tempos, a era que Deus escolheu para enviar o seu filho, o império que estava em questão era o Império Romano, que havia de uma crescente ascensão. E Deus vai usar a instrumentalidade do Império Romano, visto que ele tinha um período de paz relativamente naquela época, conhecido como a Pax Romana, um período de aproximadamente 200 anos de paz, de prosperidade, onde o Império Romano conquistou terras, conquistou um poderio belo muito grande, viabilizou novas construções, pavimentando cidades, tornando o comércio no Império de uma forma amplamente unificada, através de uma linguagem única. Todo esse cenário, ele vai viabilizando a vida do nosso Redentor. E nós olhamos como um pano de fundo histórico, que tanto do Éden até chegar à Palestina, o povo de Deus passou por diversas situações, como o Terceiro Babilônio, a escravidão no Egito, mas em todos os tempos Deus vinha levando o seu povo, reconfortando e afirmando que um dia essa situação de escravidão, essa situação de cativo iria acabar. Deus não só reuniria o seu povo de volta no seu lar, como usaria essa situação para nos postar, e ele também nos levaria ao nosso verdadeiro lar celestial, que é o céu. E aí a gente tem aqui na lição, no tópico 1.2, que vai falar sobre as instâncias do poder político na Palestina. É bem verdade que o Império Romano, ele era organizado. Então tinha as suas divisões quanto os imperadores, os procuradores, os heróis, que era um termo utilizado, um título atribuído a uma autoridade no Império Romano. E nós vamos ver aqui que grandes personagens também fazem parte da narrativa bíblica, como Heróis o Grande, que foi quem decretou a morte de todas as crianças de Belém quando soube do nascimento de um rei. Quando o Messias foi anunciado que nasceria na cidade de Belém para poder cumprir o seu propósito redentivo, a autoridade daquela época, Heróis o Grande, dá um decreto de que todas as crianças do sexo masculino até dois anos de idade deviam ser mortas. E o anjo deveramente avisa ao seu pai José para que ele pudesse fugir do Egito até que essa perseguição cessasse. Nós temos aqui também o Antipas, que é o irmão de Arquilau, e Felipe de Traca da Itureia, que ambos são filhos de Heróis o Grande, que também participaram da narrativa bíblica. Bem como também nós temos os procuradores, e aqui nós temos um que é bem famoso durante toda a trajetória de Cristo, que é Pilatos, que ficou conhecido pelo julgamento do nosso Senhor. Temos também, nessa conjuntura de instância política da Palestina, o Sinédrio, que se quer dizer que é o lugar onde está sentado, ou a Assembleia, que é uma instituição onde os judeus se reuniam para poder tratar assuntos concernentes à lei judaica, tratar sobre a fé judaica daquela época. Então, era no Sinédrio que os judeus ali observavam as leis de Moisés, observavam a Torá, difundia os seus ensinamentos, de forma que a sua comunidade pudesse ser fortalecida através do conhecimento de Deus. E nós vamos ver que, dentro dessa conjuntura, também tinha a parte que era relacionada ao condicionamento social. Quando nós olhamos para o Império Romano, era um império, e muitas vezes, truculento, e nem todas as pessoas desfrutavam de uma vida social confortável. No ponto 3, nós percebemos o condicionamento social da Palestina, que era algo que girava em torno da condição social das pessoas do Império Romano daquela época. E é bem verdade que nem todos podiam desfrutar de uma vida confortável, de uma boa casa, de bons recursos financeiros. E, somado a isso, era-se cobrado impostos de formas bem taxativas, taxativas, a ponto de o povo ficar cada vez mais sendo oprimido. E aí, a gente começa a perceber que a relação desse povo, o povo romano, com o povo judeu. O judeu, por entender que era o povo da aliança, ele não poderia misturar as suas sementes com outros falsos. O judeu, ele olhava as outras nações como gentis, como pessoas impuras que eles não deveriam manter um relacionamento. Então, toda essa conjuntura, ela vai contribuir para que o plano perfeito pudesse favorecer a vida do nosso mestre, que não tinha somente a finalidade de resolver o calo social ou implantar um governo humano que pudesse subjugar Roma. Mas o plano redentivo era para que toda a humanidade pudesse chegar ao pleno conhecimento do Salvador e se voltar para ele através do plano de salvação de Cristo Jesus. Desde como nós temos também aqui a diáspora, que era um movimento de dispersão por causa dessas ferrinhas perseguições do Império Romano, muitos judeus foram espalhados por outras partes do mundo, o que também facilitou a pregação do Evangelho por ter várias pessoas em determinados locais que não era só a capital do Império Romano. Bem como também nós temos a religiosidade dos judeus nos dias do Messias. Então, nós vamos perceber que existiam alguns partidos, como os partidos do Saduceus, os fariseus, os elotes e os herodianos, que era algo que buscavam por liberdade política e proclamavam muitas vezes a libertação do povo judeu sobre o domínio de Roma. Então, nós vemos que nesse cenário de instabilidade política, onde o Império Romano refrigia todo o julgo sobre o povo judeu, a prova é o Senhor usar essa estrutura para poder trazer ao mundo aquele que seria a luz da humanidade. Que Deus te abençoe de forma abundantemente e poderosa. bendiga a luz da humanidade. O que é isso que você não queresteem? Obrigado.